Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje trago para vocês duas dicas maravilhosas utilizando a casca da banana. Logo em breve trago mais dicas utilizando a casca da banana para vocês. Se você não sabe, a casca da banana clareia nossa pele, remove rugas, clareia os dentes, remove verrugas, clareia cicatrizes, remove espinhas, clareia nossas olheiras e tira hematomas. Olha só quantos benefícios que a casca da banana nos traz. Então vamos à dica de hoje. Se você ainda não chegou dando seu like, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos à dica de beleza. A primeira dica é clarear nossa pele. As casca da banana enriquecidas com vários minerais e vitaminas que é necessário para a nossa pele. Esfregue por todos os dias na sua pele, do rosto. Com a casca da banana pode ajudar a restaurar o nosso brilho natural da pele e também clarear a sua pele. Esfregue a casca da banana continuamente por um mês em seguida. Pode ajudá-lo até uma pele super clara e sem manchas. Gostou dessa dica maravilhosa? Olha só como que você tem que fazer por toda a sua pele. Voltar todo aquele brilho natural como se você não tivesse passado nada no seu rosto. É uma ótima dica e muito benéfica. Além disso, evitando o aparecimento de espinhas e removendo as linhas finas de expressões. Bom meus amores, então aqui você vai precisar de uma casca de banana e vamos retirar por toda a casca essa fibra aqui. Sim gente, ela é maravilhosa e tem muitos nutrientes para a nossa pele. Com uma colher você vai raspar toda essa fibra aqui que tem dentro da casca da banana. E vamos fazer uma misturinha para estar aplicando nas nossas olheiras. Para estar eliminando as olheiras e também bolsas abaixo dos olhos. Aquela bolsinha que dá, que principalmente os asiáticos tem. Ou você quando está muito cansado ou até mesmo com estresse, geralmente aparece. Então após você ter raspado toda aí, não precisa ser muito. É só uma quantidade que dê para você aplicar por toda a sua pálpebra e aí abaixo dos seus olhos também. Vamos pegar gente, essa misturinha amassar bem. E depois disso, depois de você amassar, vamos aplicar um pouquinho de gel de babosa. Se caso você não tiver o gel de babosa aí na sua casa, que é a babosa mesmo, você pode estar utilizando a babosa natural. Após ter colocado os dois, vamos fazer uma pequena misturinha e aplicá-lo por todos os nossos olhos. E descansar por volta de 15 minutos. Relaxe e espere aproximadamente 15 minutos. Após fazer toda a misturinha, aplique a pasta ao redor dos olhos. Relaxe por 15 minutos. Lave com água fria depois dos 15 minutos. Enquanto a babosa calma e hidrata o teor de potássio da casca de banana, Ajuda a acabar com círculos escuros e também bolsa embaixo dos olhos. O problema de pele também. Bom gente, a dica de hoje foi essa. Trago para vocês logo em breve mais dicas utilizando a banana. Se você gostou dessa dica, deixa o seu gostei que é muito importante. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigada pela companhia de vocês até o final desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho